Aquilo que nós falamos Dá na festa Você perde 20 Mas faz 2 E o azul ganha Quantos faltam? Você fez quantos agora? Fiz uma assistência e um gol Tá, então tá faltando mais um gol E a vitória do azul, tá certo? Vamos para 7 a 6 Tá bom, tá ok E aí, Moia? Tá beleza Vamos para o segundo, só tá 3 Daí, sorriso Só tá 3, meu amigo Pois é, vamos ter que correr Para manter, pelo menos É isso daí Vamos para o segundo, que aí, Itamai? Só tá reis Só tá o que? Só tá reis Só tá reis, eu não tô entendendo 3 a 0 Ah, tá bom Aí, Chicão Fala aí, Chicão Tudo tranquilo É, o nosso capitão, é isso daí E aí, Samarinha? 3 a 0 para o azul Mas nós vamos virar esses outros Vai chegar? Vamos conversar depois Tá bom, então Então, ó, tá aqui, hein Tá gravado aí E aí, Pepinho? Aqui, Pepinho? É, beleza Beleza? Aí, como é que está, Pepinho? Não tá bom, não Estamos perdendo 3 a 0 É para cima, pô Crack não pode desistir Resolve aí, marca aí Camisa 10 É, camisa 10 Deixa eu ver a camisa Hoje não é 10 É a 5 Ah, 5, é Então tá bom Vamos voltar daqui a pouquinho 3 a 0 para o azul Fala, Selminho Cadê você? Onde você está, Selminho? Até mais 2 a 0 para o azul